Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria Ó meu doce protetor São José Que jamais se ouviu dizer Que alguém tivesse invocado vossa proteção Implorado o vosso socorro E fosse por vós desamparado Animado eu, pois, com igual confiança Venho a vossa presença A vós com fervor me recomendo Não desprezei as minhas súplicas Ó Pai putativo do Redentor Mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente Amém Dia 5 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Com exceção de Nossa Senhora O Espírito Santo foi mais ativo na vida de São José Do que em qualquer outro santo O Pai terrestre de Jesus Nunca fez nada sem buscar a direção do Espírito Santo A docilidade de São José ao Espírito Santo Fez ser possível a ele se comunicar com Deus Até mesmo enquanto dormia A santidade é viver em uma íntima e amorosa comunhão com Deus E sem o Espírito Santo isso é impossível São José diria que se você deseja ser repleto do Espírito Santo Há uma coisa absolutamente necessária Há a oração Sem a oração você nunca terá intimidade com Deus São José não era padre Mas é mais santo que todos os padres Mas São José alcançou essa união através da oração Não do sacerdócio, mas através da oração Por isso que a santidade é para todos Todos podem rezar Se imitarmos a dedicação de São José A oração e a vida interior Poderíamos nos assemelhar ao nosso Pai espiritual Lembre-se, a consagração a São José É imitação de suas virtudes São José Sebastião Pelxar disse o seguinte Considere que toda a vida de São José Foi interior e escondida em Deus Toda a vida de São José foi interior e escondida em Deus Tão pouco conhecida no mundo Se não por poucos autores em poucos lugares E de sua morte não temos nenhuma informação Sua vida era uma vida de oração De trabalho silencioso e de constante sacrifício E ao mesmo tempo uma vida brilhante com o esplendor das virtudes São José Sebastião Através da consagração a São José O Espírito Santo reconhecerá São José em você E derramará graças extraordinárias em seu coração Em sua mente e em sua alma Os dons do Espírito Santo São Bernardino de Siena disse o seguinte Sempre que o fervor divino escolhe alguém Para receber uma graça especial Ou aceitar uma vocação elevada Deus adorna a pessoa escolhida Com todos os dons do Espírito Deus adorna a pessoa escolhida Com todos os dons do Espírito Aqueles que são necessários Para completar a tarefa apresentada Essa regra geral É especialmente verificada no caso de São José Ou seja, que Deus adorna a pessoa escolhida Com os dons necessários para completar a tarefa São Bernardino de Siena São José teve uma das missões mais elevadas A segunda vocação mais grandiosa Foi chamado para ser o esposo da Virgem Maria E o pai de Jesus Cristo Sua missão exigia todos os sete dons do Espírito Santo Ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade Temor do Senhor e sabedoria O beato William José Chaminade diz Considere que o Espírito Santo escolheu apenas José Para ser o protetor da Santíssima Virgem Para ser o seu verdadeiro esposo E consequentemente Nenhuma criatura pode igualar a glória deste grande santo Nenhuma criatura pode igualar a glória deste grande santo São José Não foi só escolhido para ser o protetor de Jesus e Maria Como se isso não fosse suficiente Não foi só isso Mas também de você Jesus e Maria já estão no céu Mas você não A missão dele ainda não acabou Significa que a missão de São José ainda continua Do céu ele nos protege Você crê nisso? Do céu ele nos protege E pede ao Espírito Santo Que derrame os seus dons sobre os seus filhos Sobre nós Sobre mim Sobre você que está ouvindo A seguir Apresento a definição dos sete dons Segundo os padres espiritanos Um parêntese aqui Os espiritanos são membros da congregação do Espírito Santo Cujo superior geral da ordem Entre 62 e 68 Foi ser bispo Marcel, François, Marie, Joseph, Lefebvre Ou seja Marcelo, Francisco, Maria e José, Lefebvre O qual foi o vigário apostólico do Papa Pio XII na África E por causa dele hoje nós temos o rito romano tradicional Que é uma das coisas que eu peço a São José para que retorne para toda a igreja Vamos aos dons Primeiro A Deus Ele, o dono da ciência Nos mostra o cuidado amoroso de Deus Até nas adversidades E nos dirige para glorificá-lo O dono da ciência nos dirige para glorificar a Deus Em todas as circunstâncias da vida Guiados por essa luz Colocamos as coisas mais importantes em primeiro lugar E apreciamos a amizade com Deus Sobre todas as coisas São José precisava trabalhar Mas também o anjo ordenou que ele fugisse para o Egito Então colocou as coisas mais importantes em primeiro lugar Que era defender seu filho, Jesus Cristo São José entendia que a madeira que ele talhava Era o modo como Deus talhava sua alma Ele via naquele instrumento a forma de sua santificação Segundo O dono do entendimento nos ajuda a pegar A entender o sentido das verdades de nossa santa religião Pela fé nós a conhecemos Nós conhecemos as verdades da nossa religião Mas pelo entendimento Nós aprendemos a apreciá-las E nos alegramos com elas Ele, o dono do entendimento Nos permite penetrar no sentido das verdades reveladas Não é apenas saber de cor Penetrar no sentido dessas verdades E através delas Nos apressarmos a uma nova vida Nossa fé Deixa de ser estéreo e inativa E nos inspira um modo de vida Que dá um testemunho eloquente da fé que está em nós Mesma coisa na vida de São José Ele não via ali Na sua paternidade apenas uma coisa sem cumprir Ele via o verdadeiro sentido E apreciava essa verdade da nossa santa religião Que ele era o pai de Jesus Que Maria Santíssima, a mãe de Deus São José apreciava isso A verdade para ele não era de forma alguma estéreo e inativa Era extremamente fecunda e dinâmica Terceiro O dono do conselho Enriquece a alma com uma prudência sobrenatural Nós vamos ver sobre essa prudência sobrenatural Que São José tinha Possibilitando a ela, a alma Julgar com rapidez e corretamente O que deve ser feito Especialmente em circunstâncias difíceis O conselho aplica os princípios Acolhidos pela ciência e entendimento Aos inúmeros casos concretos O conselho é o senso comum sobrenatural Um tesouro precioso na busca pela salvação São José não agiu logo que viu a sua esposa grávida Ele sabia que ela era virgem Que ela não poderia ter concebido de uma forma imoral De uma forma pecaminosa Porém ele também não entendia Não sabia o que estava acontecendo Não agiu de forma temerária Levou isso para Deus E Deus revelou para ele E com essa prudência sobrenatural que ele obteve Aplicou todos os princípios que ele tinha E aceitou receber Nossa Senhora em sua casa Quarto O dom da fortaleza Fortalece a alma Contra o medo natural E nos auxilia no desempenho do dever A fortaleza injeta na vontade Nossa alma tem inteligência e vontade A fortaleza injeta na vontade Um impulso e uma energia que a move Para suportar sem hesitação As tarefas mais árduas A enfrentar os perigos A pisar no respeito humano A resistir sem reclamação O lento martírio De até mesmo Uma tribulação que dure a vida toda Toda a vida de São José Foi uma constante tribulação Nós falaremos Na devoção das sete dores De São José São José Era fortíssimo Ele tinha essa fortaleza Quando ele levou o menino Jesus E Nossa Senhora para o Egito Ele via ali Os grandes perigos que o esperavam Mas ele superou esse medo natural E auxiliou O dom do Espírito Santo Da fortaleza O auxiliou no desempenho desse dever Sua vontade foi inflamada Com um impulso e uma energia Para suportar essas tribulações Quinto O dom da piedade Gera em nossos corações Uma afeição filial por Deus Nosso Pai Ele nos inspira A amar e respeitar Por sua causa As coisas E as pessoas a ele consagradas E também aquelas Que estão investidas Com a sua autoridade Aquele que está repleto Do dom da piedade Encontra no exercício da religião Não um dever exaustivo Mas um serviço prazeroso São José encontrava Nas peregrinações Longas Longas peregrinações Que ele devia fazer Não algo Um dever exaustivo Mas um serviço prazeroso Pela piedade Pelo dom da piedade Ele tinha esse relacionamento Íntimo com Deus Bem que era o seu próprio filho Mas também Um grande respeito Para as coisas consagradas Principalmente A Santíssima Virgem Maria Vaso da eleição A Arca da Aliança Casa de Deus E é claro Ao preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade De Jesus Cristo Esse dom da piedade Também vai nos ajudar Com Jesus Eucarístico Corpo, Sangue, Alma e Divindade De Jesus Sexto O dom do temor O temor do Senhor Nos enche com um sumo respeito Por Deus E nos faz temer nada Quanto ofender a Deus Pelo pecado São José era destemido Não temia nada Senão ofender a Deus Esse é o medo Que advém Não do pensamento do inferno São José não tinha medo Ali por causa do inferno Mas dos sentimentos De reverência E submissão Ao nosso Pai Celestial São José Obedecia a Deus E temia a Deus Porque temia perdê-lo Nada para São José Era pior do que Perder a Deus Sétimo O dom da sabedoria Abarca todos os outros dons Como a caridade Abraça todas as outras virtudes É o dom da sabedoria Que fortalece a fé Aumenta a esperança E aperfeiçoa a caridade As três virtudes teologais Fé, esperança e caridade Fortalece a fé Aumenta a esperança E aperfeiçoa a caridade E promove a prática da virtude No mais elevado grau São José Tinha todas as virtudes Em grau elevadíssimo No mais alto grau Por causa da grande sabedoria Que ele recebeu Ele estava ali Com a sabedoria encarnada Dia e noite Tocando Beijando Conversando Interagindo com a sabedoria Conversando Rezando para a sabedoria Protegendo a sabedoria encarnada A sabedoria ilumina a mente De quanto São José Não foi iluminado Pelo seu filho A sabedoria ilumina a mente Para discernir E saborear 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 Ter um gosto Pelas coisas divinas São José amava Jesus O próprio Deus Fazendo as terrestres Perderem o gosto E revelar a doçura divina Da cruz de Cristo São José Abraçou perfeitamente A cruz de Cristo Antes que o mistério da cruz Fosse revelado Nós vamos falar sobre isso Ele já abraçou essa cruz Vim de Espírito Santo Doce hóspede da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Amém. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.